Um produto químico vencido, ele é mais perigoso ou menos perigoso na hora de fazer uma análise de risco para a higiene ocupacional? Você tem essa dúvida? Acompanha aqui comigo. Então o que a gente tem que entender, né? O que é esse produto químico vencido? Agora eu vou entrar um pouquinho no meu lado químico, bacharel em química, mestre em química aqui e um lado menos higienista ocupacional certificado para falar para vocês sobre isso. O que quer dizer que um produto químico está vencido? É quando o fabricante ele produz esse determinado produto químico, ele tem uma data de validade que ele estabeleceu que o que? Que aquele produto, dentro daquele período, se ele for acondicionado da maneira como ele recomenda, nas temperaturas corretas, na umidade correta, tudo bonitinho, conforme as recomendações dele, ele vai conseguir manter a concentração do produto até aquela data. Mas detalhe muito importante é que as condições de armazenamento desse produto têm que ser mantidas dentro de um padrão especificado pelo fabricante. Então o que que acontece? Se você tem um produto químico que na verdade está vencido, o que que pode ter acontecido? A concentração do determinado produto químico, do produto químico-chave dele, pode ter variado. E geralmente a variação é para menos, porque é muito difícil que você tenha um produto químico diferente, né? No ar ou no ambiente que ele vai entrar naquele produto e vai fazer uma concentração, um aumento da concentração do produto químico naquele frasco. Então na verdade ele tende a diminuir a concentração. Na verdade pode até aumentar a concentração em um dos casos, né? Principalmente isso é muito comum em laboratórios, em padrões de análise. O que que acontece? Você tem um frasco plástico em que a água, a solução que está ali evapora. Então você concentra, por exemplo, os sais, os materiais que estão ali dentro. Ou seja, no final das contas, quando a gente está falando de produtos químicos vencidos, é que a concentração dele alterou. Mas e aí Leandro, isso aumenta o risco, mudou a nossa vida e o que que a gente pode falar sobre isso? Na verdade isso, na hora de você fazer uma análise de risco, o vencimento do produto não vai, na verdade, alterar muito sua análise de risco, não. O que que vai acontecer? Alguma mudança de concentração. Mas essa mudança não tende a ser significativa a ponto de, ah, esse produto agora passou de um risco médio, né? Um risco tolerável para um risco intolerável. Não, a não ser que o negócio está lá há 50 anos, né? Igual acontecia lá no departamento de química da UFMG. Às vezes o pessoal deixava os produtos químicos 50 anos e abriu o frasco e já estava até vazio. Já tinha evaporado tudo, brincando. Mas então assim, quando tem o produto químico vencido, a sua percepção de risco, sua análise de risco não tende a ficar muito alterada, não. Então o higienista ocupacional que vai fazer a análise de risco, você vai olhar para a substância principal ou para as substâncias que estão dentro daquele produto. Então a variação não tende a ser tão significativa. Então esse negócio de vencimento, assim, não é um ponto chave, um ponto crucial que vai mudar a vida, não. Você tem que entender de uma vez por todas é que, ah, o que pode ter acontecido ali é simplesmente que esse produto, ele pode ter uma variaçãozinha de concentração. Ou, caso você busque mais informações, ele pode ter se decomposto em um outro produto. Mas, igual eu falei, dentro de um prazo de validade razoável, o que a gente tem de haver na prática, não é esperado que tenha uma decomposição que vai matar todo mundo, não. Para para você pensar. Imagina, esse produto está sendo usado todo santo dia ali na indústria. Aí a data de vencimento dele é hoje. A partir de amanhã ele já se decompôs inteiro? Não, porque a gente tem princípios de qualidade, princípios de validação desse produto, que não pode se alterar, assim, do à noite para o dia completamente, só porque tem uma data de validade estampada ali na embalagem dele. Então isso que você tem que entender. Então não é a nota de corte, a partir de amanhã acabou, mudou tudo e tal. Não, ele pode tender a se decompor, mas sempre tem uma margem de segurança nesse produto. Então ele pode, ele vai alterar a concentração. Ele pode se decompor em outro produto ali? Sim, mas nada que a gente espere que gere um risco adicional, algo crucial. A não ser que sejam situações mega específicas e as pessoas que utilizam esse produto químico estão cansadas de saber que ele pode se decompor em um produto que vai gerar um risco muito maior e um outro produto químico muito maior. Mas isso já tem que estar na sua percepção de risco, na sua análise de risco, não é porque ele venceu não, é desde o início. Você tem que saber que esse produto químico, ao longo do tempo, ele pode se decompor. Então, como você faz isso? Conversando com as pessoas que estão envolvidas nesse processo, conversando com os experts da área, você não é obrigado a saber química e saber de todos os produtos químicos. Nem eu que sou químico e mestre em química, isso é a rota de decomposição de todo produto, imagina você que às vezes não tem essa formação que eu tenho. Você não precisa saber disso, porque são milhares de produtos químicos que existem em uso no dia a dia. Então você tem que conversar com as pessoas, conversar com os especialistas, com as pessoas que estão utilizando esse produto, para saber se tem alguma coisa ali. Você não é obrigado a saber tudo, não. Isso é muito importante ficar na sua cabeça. Então, e aí, produto químico vencido é mais ou menos perigoso? Na prática, sua percepção de risco, sua análise de risco não vai mudar tanto. Então, ficou essa dica aqui. E aí, você gostou desse vídeo? Te ajudou? Ficou mais tranquilo agora na hora de se deparar com produto químico vencido ou não? Pois é, não é um bicho de sete cabeças de jeito nenhum. O que eu posso te falar é que quando você domina os agentes químicos, você tem mais segurança para fazer essas análises de riscos. E se você quiser dominar os agentes químicos, você pode fazer isso por meio do método H.O. Fácil Agentes Químicos, que é o meu treinamento, que te ensina um método, um passo a passo, para você ter 100% de confiança e segurança para avaliar qualquer risco químico em qualquer ambiente de trabalho e se destacar nessa área. Porque os profissionais que dominam os agentes químicos ganham pelo menos 50% a mais que os demais. Se você quiser conhecer mais sobre o método H.O. Fácil, tem um link aqui na descrição desse vídeo. Clica lá, dá uma olhada nesse treinamento, vê como ele pode te ajudar e como os mais de 1.500 higienistas ocupacionais, os H.O.s, que já fizeram o método H.O. Fácil, estão tendo resultados e se destacando nessa área. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou deixa seu like aqui para mim, se inscreva nesse canal para receber todo o nosso conteúdo em primeira mão e ativa o sininho para ser notificado desses conteúdos. Um grande abraço, até o próximo vídeo e que você continue respirando bem por aí.